Oi, meu nome é Charles, eu sou de Vancouver, Canadá. Alguns anos atrás, eu conheci uma amiga brasileira chamada Luisa, que me apresentou sua maravilhosa escultura. Agora aqui em seu país, eu resolvi dar um roletivo fan à procura de música brasileira. Então, como dizem por aqui, chega junto ao sangue bom! Oi gente, aqui é Charles of the River, em Vancouver. Curta a página, Facebook, Instagram, Youtube, tudo. Essa semana em Vancouver, nós trouxemos música raiz com a família Bona. Meu nome é Henrique Bona, esse aqui é meu velho pai. Eu sou Olívio Bona. A gente toca música caipira, a música do interior do Brasil. O que é a viola caipira? A viola caipira é esse instrumento aqui das cordas, né? É o primeiro instrumento trazido pelos portugueses quando entraram no Brasil. Na verdade, é o primeiro instrumento de harmonia que entrou no Brasil. É um instrumento que era muito popular no Rio de Janeiro, mas que com o tempo foi migrando para o interior e se transformou na música caipira, né? E como vocês, a família, vocês começaram com a música? Foi em 1958. Eu formei uma dupla, eu era mulher que ainda estava com 16 anos e formei uma dupla com meu irmão, lá no interior do Espírito Santo. E a gente cantava na rádio lá e tal. Com o decorrer do tempo fomos encontrando e fomos difundindo. Hoje a gente tem uma orquestra de viola que se chama Caipirando. São aproximadamente 30 violeiros que tocam junto viola caipira e estamos fazendo shows aqui pelo Rio de Janeiro e pelo interior do Rio também bastante. E no Vancouver? Nós vamos tocar Encontro de Bandeiras, que é uma música de folia de reis, né? Que é uma festa cultural, religiosa, né? Que o pessoal faz lá no interior de Minas, né? De uma dupla muito importante gravou, que se chama Pena Branca e Chavantinho. E por que vocês quiserem tocar essa música? Acho que essa música, ela representa tudo o que é a cultura brasileira mesmo, de raiz, né? Coisa que é feita lá de 300 anos atrás, que o povo vem fazendo, trazendo, né? Tanto é que é uma música de domínio público, uma música feita pelo povo brasileiro, né? Que fala sobre a sua espiritualidade, sua, né? E vai até hoje aí, estamos aí tocando ela. Ah, eu gostei muito. Obrigado. Então, no Vancouver, hoje vamos ouvir música do povo brasileiro, Encontro de Bandeiras. Ai, que bandeira é essa, ai, ai, na porta da sua morada. Aonde mora o cálice vento e a hóstia consagrada. E a hóstia consagrada. É... Que encontro tão bonito, ai, 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 Que fizemos aqui agora Os três reis do oriente São José e Nossa Senhora São José e Nossa Senhora A bandeira vai-se embora A bandeira vai-se embora Doroso, ai, 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 ai As pitas vão a voando Se desperti do pesteiro Pra go עלhar no outro ano Pra go naguant1 Obrigado! O presidente da madrugada Ao longe a gente ouvia O ponte a Dilma Viola E o som da melodia Era a alma do certeus Do grande Brasil caboclo Na rádio em sintonia Doutava bonito e que louco